Voltamos com o Papo de Juventude e hoje a nossa conversa é sobre o comportamento dos jovens durante a pandemia e quais os impactos disso nas relações interpessoais a longo prazo. Quem está aqui comigo nessa conversa é a Aline Saramago, psicóloga e especialista em relacionamento e carreira e também o Tiago Belotti, professor de pesquisa e análise de tendências, agradecendo mais uma vez a presença deles aqui no Papo de Juventude de hoje. Aline, no bloco anterior a gente falou sobre o comportamento dos jovens nesse momento de distanciamento social, os impactos que isso pode ter a longo prazo, a gente falou de ansiedade, depressão, infelizmente há casos que podem chegar até o suicídio dependendo do grau de dificuldade que esse jovem esteja passando nesse momento. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, sobre o que é importante os pais, por exemplo, ficarem atentos dentro de casa. Quais são os comportamentos que esse jovem pode apresentar para que ele procure uma ajuda que possa ser ajudada? As questões dos transtornos mentais muitas vezes são realmente uma questão familiar. Então, muitos dos jovens que eu atendo que têm depressão, os pais, por exemplo, também apresentam esse tipo de transtorno. Então, é importante os pais estarem buscando tratamento para eles, assim como também iniciarem um tratamento com os filhos desde que percebam, ou às vezes mesmo sem perceber, porque tem uma questão também da prevenção. A terapia não é necessariamente para quem precisa, para quem já está em uma situação insustentável. Também pode ser realizada previamente para que não se desenvolva tal situação. Então, a gente precisa se sentir ouvido, compartilhar, trocar, sentir que isso está fluindo. Além de a terapia ser fundamental para se questionar pensamentos, planejar comportamentos e atividades. Então, é importante ele estar se cuidando, ele estar se percebendo. Aline, é importante essa busca por ajuda, identificar esses comportamentos. Mas é importante também a gente falar, quando a gente fala aí de adolescente, de jovem, dessa necessidade, que tem um perfil, um comportamento mais imediatista, mais automatizado, a necessidade do agora. É importante nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, tem a questão do medo, tem a questão da euforia também. É preciso a gente também diferenciar a característica do jovem também em relação a ações de empatia, ações de educação, consciência comportamental na sociedade. A gente não pode usar essa justificativa por ser jovem para desrespeitar regras. É importante a gente ressaltar isso também, né? Sim, com certeza. Ao meu ver, essa questão da disciplina é algo que se constrói desde a infância. Uma criança saudável, por exemplo, que consequentemente vai crescendo, aí o hábito saudável, ele é disciplinado, é amoroso, é alegre, tem os momentos para isso. Ao mesmo tempo, vai se desenvolvendo um adulto ético, né? Um adulto não ético já é patológico. Então, assim, é interessante estar se analisando sim esse comportamento para a gente ver o que aí pode se ajustar, porque muitas vezes não é que seja falta de informação, a informação está aí. Tem muita informação disponível, mas às vezes ele não sabe como encontrar aquilo que realmente faz sentido, aquilo que ele precisa desenvolver. Então, é importante ele estar assistindo, por exemplo, aqui, como a gente está falando, essas informações são riquíssimas. Saber que o psicólogo trabalha essas questões, que tem também a análise comportamental, né? Que também pode ajudar. Então, assim, tem profissionais que realmente contribuem para que haja essa mudança, tanto na questão emocional como na questão social. Agora, Tiago, é importante, obviamente, a gente tem, está falando aí dos impactos negativos, né? Desse momento. Mas é importante também a gente levantar um pouco a bola aí para o lado positivo, que é a produção aí do senso de responsabilidade, né? Pensando a longo prazo no ambiente de trabalho, você bem citou no bloco anterior sobre o comportamento desse jovem no ambiente de trabalho, já que a gente está numa geração aí que a gente já consegue observar cinco gerações no mesmo ambiente, aprender a lidar com as diferenças. Também é um processo importante para melhorar como pessoa, né? Melhorar como ser humano. É importante a gente destacar esse lado também desse momento que a gente está vivendo. Tem dúvida. É um desafio para a família, inclusive, né, Priscila? Porque se a gente for resgatar, e até falando um pouco desse ponto que a Aline levantou, você tem aí reflexos hoje, ou como consequências no comportamento do jovem, aquilo que ele aprendeu, ou a educação que ele recebeu durante toda a vida dele, desde a infância, né? Por exemplo, se a gente está falando de um jovem que hoje tem dificuldade em ter autonomia, um jovem que tem dificuldade em lidar com regras, um jovem que tem dificuldade em se comportar mediante situações que potencialmente vão frustrá-lo, isso pode ter muito a ver com a educação que ele veio recebendo no contexto familiar. Tem uma pesquisa da Universidade da Califórnia que fala a respeito da correlação entre pais ou uma parentalidade helicóptero, né, que é um termo que eles utilizam para falar a respeito de pais e mães que ficam o tempo inteiro suprindo todas as necessidades da criança, ou do jovem, ou do adolescente, e querendo fazer tudo por ele, não permitindo que ele tome as próprias decisões, que ele desenvolva as próprias tarefas, que ele resolva os próprios problemas. E a consequência disso hoje é um jovem, por exemplo, que está mais frustrado, está mais exausto, que tem mais propensão, segundo essa mesma pesquisa da Universidade da Califórnia, a ter burnout, a ter quadros de exaustão, né, psíquica. Então a gente está falando de uma relação de causa e efeito, em que se a gente se preocupa e olha as oportunidades desse momento como oportunidades de ajudar que esse jovem desenvolva as habilidades, como a própria Aline também disse, desenvolva habilidades e competências tão necessárias para a nossa vida e que também são cada vez mais necessárias no ambiente de trabalho, a gente vai passar por essa pandemia, não necessariamente com o Leandro achando que ela foi benéfica, né, mas pelo menos colhendo daqui resultados positivos que a gente vai precisar colher durante toda a nossa vida, né, a gente não lida com a vida como se ela fosse um roteiro escrito por nós. A vida, ela tem uma parte que a gente escreve, que a gente toma as decisões, mas tem uma parte do roteiro que vem pronta, então a gente precisa estar preparado para lidar com ela, com as situações que chegam, inclusive quando os pais não estão por perto, né, então essa lógica de repensarmos as nossas relações de parentalidade e termos mais tranquilidade de olhar para o jovem, entender que esse jovem vai ser um adulto que precisa ser autônomo, que precisa ser independente, que precisa se expressar no mundo cada vez mais desafiador é fundamental. Aline, você concorda? Totalmente, realmente a gente tem coisas que a gente não escolhe, enfim, durante a vida a gente tem muitas frustrações, né, parece tudo muito fácil quando a gente só dá um clique e pronto, né, deu um like, mudou de página porque não gostou, mas na vida não é bem assim, né, às vezes a gente não consegue o trabalho que a gente quer, às vezes não consegue a promoção que quer, enfim, então precisamos saber lidar com essa frustração, sabe, então mostrar que na vida a gente precisa de dedicação, de trabalho, de que realmente vão haver frustrações amorosas, enfim, com amizades, para que nem tudo seja visto como, meu Deus, uma catástrofe, eu preciso tirar minha vida porque nada faz sentido, né, então isso é uma catastrofização na TCC, que é a Terapia Cognitiva e Comportamental, a gente fala de distorções cognitivas, de pensamentos distorcidos, então, por exemplo, é muito comum jovens pensarem de forma catastrófica, né, aumentarem muito uma coisa que é pequena, é comum a gente ver situações de tudo ou nada em que, ah, ou essa pessoa é isso ou a pessoa é aquilo, só que não, existe, entre isso e aquilo existem várias possibilidades de ser, estar, fazer, enfim. E esse é o grande problema que a gente está vivendo no mundo de hoje, né, a estigmatização das pessoas que ou é isso ou é isso, e aí no mundo virtual, o Tiago pode até ressaltar mais isso, né, Tiago, que é o grande problema de, que a gente entra aí também na questão do cancelamento, né, do boicote a perfis nas redes sociais, a ofensas enormes, justamente por essa falta de capacidade de entender o outro de uma forma, não necessariamente somente como aquela, né. Exatamente, eu acho que o Priscila aqui tem um ponto importante disso, desse aspecto que a gente está tratando agora, que é o jovem, neste momento, como a gente tinha falado lá atrás, a necessidade dele de se afirmar, de pertencer a um grupo, muitas vezes ele vai fazer isso e vai buscar isso em detrimento de outras coisas, coisas, inclusive sem levar em consideração, por exemplo, que quando eu cancelo uma pessoa, por mais que isso seja uma expressão de algo que eu quero mostrar para outras pessoas que eu concordo que aquilo está errado, que eu não quero que aquilo aconteça, eu estou fazendo um movimento de agressão a uma outra pessoa, né. Então, é muito importante a gente parar e analisar o quanto esses comportamentos nas redes sociais, eles vão por um lado automático, mecânico, quando a gente acredita que é necessariamente assim que eu vou me afirmar ou que eu vou me posicionar. E as redes sociais acabam contribuindo bastante para isso, a internet, de uma maneira geral, não porque elas são boas ou más, mas porque a gente ainda está num processo de aprendizado em relação a esse mundo digital, né. Não é porque o jovem já nasceu dentro da internet, já nasceu com acesso às redes sociais, que ele já sabe lidar com tudo isso. Hoje, a própria Unesco fala a respeito da necessidade da gente investir em alfabetização digital. O que é ser alfabetizado digitalmente? É entender não só acessar, saber acessar as ferramentas, mas saber utilizá-las, entender os mecanismos que existem por trás delas e as consequências que isso traz para a nossa vida. Se a gente parar para pensar hoje, também citando uma pesquisa recente, essa da OCDE, que fala que um terço dos jovens brasileiros, 33% dos jovens brasileiros, não sabe diferenciar fato de opinião, esse é um ponto super importante que a gente precisa trabalhar no ambiente digital. Porque é um ambiente que a gente está falando ao mesmo tempo de cancelamento e da multiplicação da desinformação, de fake news. Exatamente. Esse jovem precisa também se educar. A gente entra já no outro problema, a famosa bola de neve, né, Tiago? Exato, exato. A gente vai percebendo que não é uma questão de ferramenta, não é uma questão de ser instrumentalizado, é uma questão de todas as habilidades sociais que a gente precisa desenvolver dentro e fora da internet. Por isso que a gente está falando do papel da importância dos pais, da importância da escola, da importância desse próprio jovem se compreender e entender que ele está agora formando um jeito de ser e estar no mundo que vai impactar não só a vida dele, mas vai impactar a vida de todos nós. Pensa como é que a gente vai lidar num mundo em que a desinformação não é vista como desinformação. Que a opinião, ela se torna mais importante do que o fato, porque eu quero me afirmar para as outras pessoas. Se o jovem não tem oportunidade, não é oportunizado a ele refletir sobre isso no ambiente escolar ou dentro da família, a gente perde a oportunidade de que esse jovem, ele deixe de ser, e eu costumo brincar, Priscila e Aline, que a gente vai ser visto lá na frente, quando, daqui a 50 anos, quando olharem para trás e contarem essa história da evolução da internet, eles vão falar que a gente era primitivo digital. Com certeza, porque a gente ainda está amadurecendo a nossa relação com a internet e a gente precisa propiciar isso para os jovens. Com certeza, maravilha. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Fica dado o recado aí, né, Tiago e Aline? Obviamente, a longo prazo, a gente tem essa ansiedade, essa curiosidade do que pode acontecer, mas tentar tirar um pouquinho do lado positivo desse momento que a gente está vivendo, das lições que a gente pode tirar nesse momento e aplicar de forma positiva para a sociedade e para o mundo. Muito obrigada pela presença de vocês. Até uma próxima. Um grande abraço para vocês, tá? A você, Priscila. Muito obrigada. E muito obrigada também a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Continue ligado na programação da TV Alerj pelo nosso site e também nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta. Até semana que vem, TV Alerj, o Canal do Povo. Tchau. 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 Tchau.